Música Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pra quem não me conhece, eu sou a Carol Costa E neste vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha experiência com a champuzada Eu fui tirando foto de cada processo que eu estava fazendo no meu cabelo Pra vocês verem a realidade de como é e o que acontece se a gente passar a champuzada E quem já viu meu outro vídeo sobre a champuzada, que eu quis tirar o preto azulado do meu cabelo Sabe que no final de tudo, pra corrigir a cor que ficou manchada, eu passei o castanho escuro E não feliz com o resultado ainda do meu cabelo, porque eu achava que ainda estava muito escuro Eu quis fazer novamente a champuzada Pra quem não conhece a champuzada, é usado a água oxigenada, o shampoo e o pó descolorante Você vai preparar uma quantidade que deve passar no seu cabelo todo Então a mesma quantidade que você colocar de champuzada, você vai colocar de água oxigenada e do... Eu preferi passar somente daqui pra baixo, porque aqui já estava a minha raiz natural E eu não queria que manchasse, aí eu fiz a misturinha lá, coloquei no meu cabelo e deixei agir por 15 minutos Quando eu retirei o produto, eu percebi que o meu cabelo ficou avermelhado Ele ficou desse jeito aqui que eu estou deixando pra vocês verem Pra quem quer sair do preto, do escuro, pra poder passar pro ruivo ou pro vermelho, dá super certo Já no meu caso, que eu não queria o vermelho, nem ruivo, nem nada Eu queria um tom mais claro, pra mim não foi muito legal o resultado E fora que ele ficou bem ressecado, porque eu não preparei o cabelo antes Mas enfim, o meu cabelo ficou neste tom Ele ficou alaranjado, cobre, sei lá, uma cor muito estranha Aí eu comecei a procurar na internet várias receitas ou alguma tinta que cobrisse esse cobre, esse alaranjado Pra chegar no tom que eu queria Aí eu vi um vídeo de uma cabeleireira lá, que deu alguns números de tinta que cobria E eu fui procurar Eu achei este tom aqui e decidi passar no meu cabelo Era o tom que eu mais me aproximava, assim, que eu queria que ficasse no meu cabelo Aí eu decidi pintar Fui lá, preparei a tinta, passei no cabelo todo E enfim, eu consegui chegar no tom que eu queria Hoje o meu cabelo está dessa cor Ele tá um mel Olha, como vocês podem ver Não tá mais escuro, é que a iluminação não está ajudando Porém, ele ficou muito ressecado, como vocês podem ver no vídeo E eu fui procurar muitas e muitas receitas E eu já sabia de algumas pra poder salvar o cabelo Aí eu comprei esse produtinho da Gold Que é queratina reparação Queratina líquida pra passar nos cabelos E gente, ele deu a vida no meu cabelo de volta Eu amei o resultado dele Mas o que tirou mesmo o ressecamento e o emborrachamento do meu cabelo Foi esse produtinho aqui É indicado usar ele apenas uma vez por semana Mas aí você pode fazer um cronograma pro seu cabelo E encaixar ele em alguma das etapas E uma dica muito importante é sempre fazer o teste de mecha Antes de você fazer qualquer coisa no seu cabelo E se vocês tiverem medo, como eu disse no outro vídeo Sempre digo quando eu faço coisas de cabelo É bom procurar um profissional E a minha experiência foi essa Se você que quer sair do preto ou do castanho E passar pra um tom mais claro Tenta essa experiência com a champuzada Você não vai se arrepender E cuida muito do cabelo Porque o cabelo, querendo ou não, ele precisa muito de cuidados Ainda mais com química Espero que eu tenha ajudado alguém Assim como eu, quando eu quis fazer esse processo Procurei muita gente Muitas dicas pra poder fazer tudo isso no meu cabelo Criar coragem de fazer Espero ajudar alguém da mesma forma E se você não é inscrito no canal Aproveita aí pra se inscrever Não esquece de deixar o like se você gostou do vídeo Se você não gostou também Pode deixar o dislike, não tem problema E até o próximo vídeo